Till I'm Old and Gray significa até que eu esteja velho e cinza? Gray? Gray não é cinza? Mas será que significa isso aí na música? O Gray, ele tá falando de quando tiver com cabelo grisalho, né? Com cabelo branco. Então ele diz até que eu estiver velho e de cabeça branca, de cabeça grisalha. Essa música já começa belíssima pra mim a partir do título. Esse título é sensacional. Till I'm Old and Gray. Isso é muito bonito. E um detalhe sobre Gray, eu não sei se você sabe, mas Gray com A é a escrita, é a grafia da palavra nos Estados Unidos, ou seja, no inglês americano. E o Gray com E é a mesma coisa, é cinza, mas é a grafia britânica da palavra cinza em inglês. Então, se você vir Gray com A ou com E, os dois estão certos, tá? Só questão de diferença de países aí, tipo português brasileiro e português de Portugal. Mas sem problema. Então, se você virar, eu não sei 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 se você virar. Obrigado.